E aí guruzados do canal, como é que estão vocês? Beleza? Eu tô demorando um pouco pra postar os vídeos, mas aos poucos tá indo. Hoje a gente vai sair, vamos dar um rolê. Um rolêzinho muito irado. E tem que ir pra casa ainda, que a gente vai ir de ônibus. Então daqui a pouco, daqui a pouco não, agora são 2h20, o ônibus vai sair de 7h e pouco. Tem que ir lá me arrumar, o Bahia e o Guilherme, o Guilherme tá morrendo de dor de barriga, tá ligado? Quero ver como é que vai ser essa viagem, pelo jeito vai ser engraçada pra caralho. Não esquece de se inscrever no canal, se inscreve aí, deixa um like, deixa um comentário do que que tá achando dos vídeos. Deixa eu mostrar pra vocês a academia que eu tô treinando, ó. Aqui tem uma área funcional e tal, aparelhagem, aparelhagem lá na frente. E é isso aí, segue a vinheta. E é isso aí, segue a vinheta. E é isso aí, meu? Partiu? Partiu, rapaz? Claro, meu. Partiu? Já estamos indo, já. Já é, então. Nós, gurizada. E aí, gurizada? Iniciando mais um vlog? Que iniciando, meu? Tu tá atrasado, pô. Já iniciou já? Já tá iniciado já, cara. Mano, a gente saiu correndo de casa, tô uma atrasada aqui pro bagulho. O ônibus sai 7h55, agora é umas 7h, sei lá. E a gente pegou um comboio. Agora eu fui pra casa, comi, tomei banho. E fiquei esperando ser arrombado. Essa donzela se arrumar. É, eu, né? E agora a gente tá aqui no metrô. Vamos pra Estação Oriente, pegar o busão. E é nóis. É nóis, gurizada. Mano, é o seguinte. Tamo aqui, ó. No busão, já. Eu tava preocupado por causa do banheiro, porque eu tô me mijando. Muita sorte tem ali, ó. Naquele negocinho, é um banheiro. E também anda faltando canções, então. E vamos pra Madrid. O ônibus saiu. Mano, uns 500 aqui. Olha só. É 50 de braço, 52. E esse rapaz aí com 39. Porra! Porra! Tá 46, eu tô com 43. Não, não. Aumentou sentidos. Muitos sentidos dele, velho. Ah, sim. Ah, não adianta ficar dando ângulo no bagulho. Então, galera do canal. Como vemos, o rapaz aqui dormiu. Aí, ó. A gente chegou aqui em Madrid. Tô na rodoviária. Aí a gente chegou cedo pra caralho. A gente chegou lá às 4h30. Então a gente tá vendo o que vem fazer agora. Porra, tá escuro aí, né? E o sol nasce às 7h. Tô dentro daqui. No banco. E é nóis. Pusada, mano. Seguinte. Tá noite ainda. A gente já... Já cheia agora mesmo. Azar. Já vamos... A caminho de... De onde, velho? Onde é que a gente vai ir agora? Onde é que a mulher falou bem na hora, né? Onde é que a gente vai ir agora? Agora a gente vai caminhar, né, meu? Pão bom ter conhecido. Caminhar pra caralho, velho. Pusada. Porra. Aproveitar que tá de noite e a gente vai caminhar até chegar lá, uma hora e pouco. O primeiro passo... Daí vai ter amanhecido já. O primeiro passo, é? Também não vai ser pra agora, porque... A gente quer ir depois lá no negócio do lacado de papel lá. E... Tamo junto. Vai pra... Qual é o lugar? Gran Via. Gran Via. É tipo uma Broadway espanhola. Uma praça comercial... Cheio de vidro. Cheio de vidro escurado pra gente tirar um monte de foto e... E vamos dar. Tem uns prédios muito lá. É nóis, galera. Caralho. Vamos dar de porra. Então, gurizada. Tá quase amanhecendo. A gente tá indo ainda, ó. Como é que é o lugarzinho? Irado. Os prédios muito top. Muito foda essa rua. A gente tá indo lá. Ainda não chegou no lugar que a gente falou pra vocês aí. E... Porra, tá fio pra caralho aqui. Ainda bem que eu trouxe meu moletom. Senão ia tá fudido. Ah, tamo junto. Vou mostrando mais... Vou mostrando mais aqui pra vocês. É nóis. E aí, gurizada. Aquele arrombado, ó. Ô, meu. O que tá fazendo, né, meu? Hã? O que tá fazendo? Porra, não tô aqui, né, pra foto, caralho. Ah, ô, meu. Mas... Todo esse ensaio pra uma... Pra foto, velho. Porra, velho. Olha o fundo. Tem que sair dele. Então, gurizada. A gente tirou várias fotos. Muito irado, olhando onde é que a gente tá. Lugar muito top. Pra tirar umas fotinhas. Agora a gente tá... Mandando uma proteína. Aí, ó. Atum. E aqueles biscoitos de arroz. Tem que bater os macros, né, caralho? Daqui a pouco a gente vai em mais algum ponto ali, tirar umas fotos também. Temos que procurar o mercado. A gente precisa de água. Tô morrendo de sede. E a nóis. Acompanhe. Tamo junto. Olha, pues, les haíamos un favor, si no... Samba, no... Olha o tamanho do peixe, cara. Olha ali. Caralho, peixe gigante, porra. O peixe tá dizendo pra não devorar os patos ali, tudo. Aum. Gurizada. A gente já tirou foto pra caralho, querendo usar porra lá, aquele arrombado. Não queria pular uma cerquinha pra... Tem um atalho aqui. A gente vai lá visitar... Onde foi filmado lá, casa de papel. E... Eu mostro aí. A gente tá aqui. A gente tava num palácio de cristal aqui. Acho que é esse o nome, não lembro. Lá em cima. E a nóis. Então, o Guilherme tá cansado agora. A gente vai ter que parar um pouco pra descansar. Mas cansou aí. Passei. Mano, olha só que ruim irada, porra. Só loja top aqui, tá ligado? Olex. Não me lembro qual outra que tinha ali. Loja foda. E a gente vai, sabe qual? Primark, caralho. Comprar lá as camisetas de 1,50. E a nóis. Olha só que irado, gurizada. Vê se vocês reconhecem. Só que tá fechado. Abre de segunda a sexta, só hoje é sábado. Que merda. Agora fodeu, gurizada. Aluguei um patinete. E o arrombado não conseguiu. Cheio dos cartões gold. E não deu, porra. Tá, vou enviar um cupom pra ele ali, vão ver. Então, gurizada. Mano, que trabalheira. A gente alugou os patinete ali. E não conseguia bloquear ele. Depois ficou cobrando lá no meu cartão. Foda pra caramba. E até agora não tinha tirado o shape pra fora. Tirar um pouquinho pra respirar aí, ó. E é nóis. A gente tá indo pra outro lugar agora. O lugar que a gente vai ir agora, meu. Palácio Real. Palácio Real. Vamos lá no Palácio. E acompanha, é nóis. Então, a gente foi num dia que a gente encontrou aqui o mercado. Que a gente antes tava só encontrando um mercadinho pequenininho, né? Esse mercadinho pequenininho, tudo caro, pouca coisa. E a gente foi num dia. Nossa, tudo muito barato. A gente comprou um monte de lixo pra comer. Que merda, saí uma fuda a dieta. Saímos demais. A gente andou por 20km. É, a gente andou pra caralho. A gente tá desde as 5 da manhã, correndo, caminhando. A gente tá desde as 5 da manhã, sem parar, andando, pra um lado pro outro. E... Pô, vamos queimar todas essas calorias, né? Mas... Às vezes assim é foda. Se a gente tivesse ficado na dieta, a gente estaria seco pra caralho. Mas já estamos negativos já, né? É, isso é. E o que eu ia falar? Ah, tá. A gente deu uma esvaziada ali. A gente foi no Carrefour. Fomos muito bem recebidos ali. Falaram que o Madri recebe mal as pessoas. É, não, teve um incidente aqui que não foi muito legal. Me chamaram de pobre, mas... A gente tava sem camiseta. Daí as crianças perguntaram, ah, por que tá sem camiseta pra mãe? E a mãe respondeu, ah, porque é pobre. Não, mas a mãe, antes de te responder, ela olhou pro Guilherme que tava comendo bolacha de arroz. Como é que sabe? Porque tu me contou. Não, foi depois. Eu nem vi que ela me chamou de pobre. Depois que ela te chamou de pobre, ela olhou pra mim. Com cara de desprezo. Desprezo, é. E daí foi o único incidente, assim. Mas, no geral, o resto foi muito bom. Fomos bem recebidos. Fomos melhor recebidos que em Portugal. Não, mas ela viu que eu entendi e me olhou sorrindo, assim. Como se arrependesse e se matasse, tá ligado? Olhei com uma cara de cu. Mano, a gente pensou que fosse fácil pra caramba, entendeu? O pessoal aqui é difícil pra caralho. Não dá pra entender nada do que os loucos falam. Falo muito rápido, tá ligado? Tipo, muito difícil. É mais difícil que entender alguém falando inglês. Porra, muito complicado. O Guilherme vai morar aqui, se fudeu. Se fudeu. Vai ter que fazer aula full pra vir. É engranado. É, engranado, engranado. Não, mas eu consigo entender algumas coisas. Ah, não. Dá pra entender, mas tipo, porra. Tem que ficar pedindo que o cara repetir um monte. Não, mas daí eu uso o sinônimo, né? O sinônimo que não tem na língua portuguesa. Sim. Tá mesmo? Acho que é aqui, assim. Tá. Então, gurizada. Se liga só onde é que a gente tá. A gente tá num lugar chamado... Cadê? Gran Via. Porra, lá tem uma tela, tipo, parece aquele lugar lá na Times Square, nos Estados Unidos. Deixa eu ver, acho que não consegui ver daqui. Deixa eu ver. Caralho, não vai, não carrega. Lá atrás, ó. Aí, lugar muito irado. Acho que a gente vai tirar umas fotinhas aqui, provavelmente. E vamos pro próximo ponto. Tá. Procurezinho tava passando na rua, tá ligado? Alguém pegou e implantou isso na calçada, tipo, deixou bem certinho, como se fosse uma coisa de verdade. E se fudeu, né? Porque a gente pegou pra... A gente pegou pra zoar os outros. Medendo, perdoa. Então, gurizada. Manos, seguinte. A gente tá aqui no... Palácio Real. Palácio no Tirado. Pena que tem que pagar pra entrar. Eu não vou pagar ali. Não tô muito afim de aí pagar só pra ele ver como é que é ali dentro. Tipo, já dá pra ver bem aqui de fora. E... Se bem que lá dentro ia ser irado, né? Tinha uma foto, ia ser essas grades de merda. Mas aqui na rua tá até rolando um somzinho. Aí, ó. Tá. Tãozinho, tô vendo lá. Uma gaita. A gente tem outro lugar aqui. Não sei vocês. Só que eu estou montando uns palcos aqui. Não sei se vai ter um show, alguma coisa assim. E... Manos, não tirado. Olha só. Só vocês. Perdeu, quer? Perdi? Ah, não. Tem ele na frente. A gente tá indo no último ponto aqui, crítico, que eles querem aqui perto. E... Depois vamos tentar descansar um pouco. Vamos... Porque os pés estão dando pra caralho. A gente tá dentro das 5 horas. Então, galera. A gente deu uma parada agora no MED. Manos... A gente... A gente andou... Bota de novo na tela pra eu mostrar no canal. Olha aí. 21... Quanto? 21,4 quilômetros. Não sei se tá espelhado aí. Vocês estão enxergando de jeitinho. Mas, porra. A gente andou pra caralho. Que pude. A gente comeu um lixo lá. E, porra. Filoso e foi tudo. Porque a gente queimou muita caloria. Muita mesmo. Nossa. E agora a gente tá dando tempo aqui no MED. E vamos... Vamos lá pro parque. E depois ir pra... Pra estação. Que a gente tem que pegar o busão de volta. Igual outro carro. Continua acompanhando aí. A gente tava voltando pra Odoviária. Quando... Pra Odoviária não. A gente ia deixar um lugar pra sentar ali. Antes de chegar no parque e tal. E daí... Eu fui ver no mapa. Pra comprar um negócio pra comer. Atum. E... Porra. Era trilogio. Tem um parque aqui que é muito grande. É o Retiro. Tipo... O parque é imenso. E... Eu disse pro cara. Ele tava. Vamos atravessar. Tem que atravessar o parque. E do outro lado é o dia. Tipo... Tem que andar acho que uns dois quilômetros. Até mais. Daí... Ele não... Não quis. Ficou esperando lá do outro lado. Tá morrendo de dor nos pés. Os pés tão cheios de bolha. E eu tô aqui no parque. Aí ó. Irado. Parquezinho. Muito show. Pelo menos que a gente não vai ficar tanto tempo aqui. Se não, eu vou curtir bastante. Tava a tomar um chimarrão. E é nóis, Grisada. Tamo junto. Para. Bora pro lado. Grisada, olha com quem é que eu tô aqui. Porra. Porra. Muita toque. Mua. Mua. Pô. O Mickey tentou me extorquir depois ali. Que gravou o negócio. Só que eu não tenho uma moeda aqui pra apoiar. Ele começou assim ó. Money. Money. Porra. I don't have money. A pesada chama-tea Torres Starr. Que é uma desentendida. É. É. É que nem a Espanha, porra. Deveu arrombado. Tô indo pra rodoviária. E... Partiu Portugal. Vamos. Então, Grisada. Tô indo de novo aqui na rodoviária. Vamos pegar o busão. Vamos embora. Mano, estou com o nariz queimado a full. Peraí que passei protetor. Caralho. Fiquei só lombado. Agora é uma longa viagem. Não sei quantas horas é. Quase 10 horas. Pra ir até Portugal. Desboa. E por aqui vamos encerrando o vídeo. Quem curtiu aí, deixa um comentário. Se inscreve no canal. Indica aí pro pessoal, pros amigos e tal. Deixem sugestões do que que vocês querem ver aí. Se quer ver mais coisa de treino. Quer ver viagem. O que que vocês querem ver aí no canal. E tamo junto, Grisada. É nóis. E tamo junto, Grisada.